Fala rapaziada Estamos testando aqui a estabilidade do caiaque O Bob O Bob Marley Os estabilizadores aqui do lado Parece que deu super certo O caiaque está estável pra caramba Vou remar agora pra vocês verem Eita porra que porra é essa Vem pra cá Ju Porra eu filme eu levo o alicate porra Olha o bichão É bagra africana que fala né Aí gordinho de pelão Quase 3 quilos Bota aí, bota aí Bota aí, vem pra cá Bota aí, vem pra cá Bota aí, vem pra cá